Que botão que eu aperte o tempo? Aperte tudo! De agora em diante, assim como seus pais, vocês são a força secreta da pole position. Eles estão movendo muito rápido, eles são os únicos que estão vivendo há algum tempo. Certo, Tess. Preparou o acelerador? Subida forte, Rodão. Módulo hidráulico, Rodão. O circuito está bloqueado, D. Poliposition. Vamos selecionar o módulo planador? Rodão do processo. Poliposition. O código. Versão Brasileira, Herbert Richos. Vamos. Vai em frente, Rodão. Vamos, Wilson. Vamos. Eles são bárbaros. Vamos ter esse tempo. Que engraçado. Que engraçado. É, uma calculadora de bolsa ia te achar uma gracinha. Um ótimo trabalho, Wilson. Calcula a pressão da água em sete segundos. Tempo para recolher o módulo hidráulico. Descute, Tess. Eu não tenho certeza se meu módulo hidráulico está funcionando muito bem. Você é tão preocupado, Wilson. Vai sair tudo muito bem. Agora vamos, rápido. Deu, o que você está fazendo? Escutando as piadas do Rodão. Por quê? Seu módulo hidráulico. Seu módulo hidráulico. Rodão, o módulo hidráulico. Rápido, ações. Rodão. Rodão, quer fazer o favor de me tirar daqui? Você conhece aquela do motorista encharcado que esqueceu seu piloto automático? Mas isso é hora de piada? Piloto automático acionado. Foi um bom mergulho, Dan? Para de me gozar, Tess. Dan, Dr. Zack está na linha 1. Envie a mensagem. Desculpe atrapalhar, Tess. Mas Dr. Zack está na linha 1. Quem é, tio? Tess, estamos em emergência número 3. Repito, emergência número 3. Comunique-se comigo quando o show terminar. Nós quase nunca vamos ao nível 3. E eu não sei o mesmo. Espere, Rodão. Vou acionar o super túnel manualmente. Manualmente? Existe eco por aqui? Eu acho que estou ficando enjoado. Rodão, assuma o comando. Ah, muito obrigado. Agora você me deixa dirigir. Ei, até que não foi difícil, hein, Rodão? Cá entre nós, Dan. Nada é difícil para computadores. Dê um jeito, Wills. Em frente, Rodão! Vai ser tão fácil para eu tirar o doce de uma criança. Não, Faísca. Você já não acha que estou bem encharcado? Vamos ter pressa, Dan. Algum dia eu ainda vou ser uma corredora como vocês dois. Assim como mamãe e papai. Claro que vai, Daisy. Você vai sim. Eu vou ver Rodão e Wills. Aqui vou eu, rapazes. Estamos numa emergência número 3, Dan. É melhor contatarmos o tio Zack imediatamente. Número 3? Puxa, eu não pensei que fosse tão importante assim. Vamos logo. Ah, me desculpe. Acha que um piloto acrobático teria tempo para jantar esta noite? Bom, que tal jantarmos juntos esta noite? Greg Dumont, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, ora? Te convidando para jantar. Ora, eu adoraria, mas eu tenho uns probleminhas, eu... Eu estou no Hotel Marquise. Por que não telefona para nós combinarmos? Ótimo. Agora eu tenho que ir. Eu te telefono depois. Poliposition 2 para Poliposition 1. Dan, Tess, parece que alguém entrou no nosso sistema de computadores e roubou os códigos de comando para os carros da Poliposition. Isso quer dizer que Rodão e Wills podem ser sabotados. Muito pior do que isso. Todas as informações para destruir nosso sistema de computadores estão nos bancos de memória de Rodão e Wills. Se nossos inimigos obtiverem estas informações, Poliposition deixará de existir. Tess, eu quero que você mude os códigos de comando de ambos os carros para Vermelho 9. Repito, Vermelho 9. Tudo bem, gente. Hora de descanso. Vamos fazer jogos de computadores, Daisy. Adoro vencer o Wills em jogos de computadores. Isso porque você não pode me vencer no radar. Ah, cala a boca, calculadora de bolso. Para! Ei, Rodão, aqui vai seu amigo do peito. Ah, não. Fique longe de mim, seu palerma. Não manche o meu polimento. Rodão, você parece uma criança, sempre se sujando. Ah... Eu preciso dos módulos por alguns minutos. Depois vocês podem voltar a brincar. Para que você precisa deles? Ah, só para checar algumas coisas. Great forma. Ah, só para que você seja um espão. Ah... 2, 2, 3... 3, 4... 2, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Eu tenho certeza que vi alguém ali atrás. Bom, não é ninguém agora, por isso acalme-se. Além disso, os dois códigos foram mudados. Não há por que se preocupar. Ei, onde é que você vai? Eu vou jantar com Greg Dumont. Te vejo depois. Greg Dumont, grande porcaria. Agora vamos brincar de família? Ah, de novo? Rodão, às vezes você nos traga prazer. Às vezes? Wills, você vai ser a mamãe. Ah, Wills, você tá tão bonitinho. Você, Rodão, será o papai. Aqui está seu chapéu. Ei, quem desligou a luz? Hora de dormir, Daisy. Ah, Dan, agora não. Agora sim, senhora. Além disso, Rodão e Wills têm que voltar para recarregar as baterias. Tá, tudo bem. Então tchau, gente. Vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Boa noite, Daisy. Boa noite, Daisy. Ei, que papo é esse aí? Ah, nada. Boa noite, Daisy. Boa noite, maninho. Ah, boa noite, Wills. Durma bem, Daisy. Ah, o código programado enviado por Dr. Zaglius. Mensagem recebida? Recebida. Obrigada, Greg. Eu adorei o jantar. Ora, onde ele está? Já está tudo pronto, Greg? Sim. Você tem certeza? Calma, Vance. Eu vou roubar um dos carros e eles vão me seguir num outro carro. Você vai ter os dois módulos. É exatamente a informação de que preciso para destruir Paul Position. Eu me encontro com você no local combinado. E não se esqueça de me trazer o meu dinheiro. Claro, garoto. Negócio é negócio. Bem, bem, você está aí? Bem, bem, você está aí? Bem, bem.